Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wallace Lima. Estamos iniciando mais uma edição da TV Saúde Quantum. É sempre uma alegria a gente está se reencontrando aqui com vocês, trazendo conhecimentos que tenham valor, que tenham utilidade, que vocês possam utilizar no seu dia a dia de forma a contribuir para o seu processo evolutivo, para a sua qualidade de vida, para que você viva de uma forma mais natural, de uma forma mais realizada e conectado com a sua missão pessoal, que isso é realmente muito importante, tá? Então, se você quiser mandar uma pergunta para a gente, para que possa ser respondida num próximo vídeo, envia lá para o nosso e-mail, o olace.saudequanto.com ou você pode deixar um comentário aí abaixo do nosso vídeo, deixar sua pergunta que a gente está, exatamente a cada semana a gente está pegando, selecionando uma pergunta que tenha um conteúdo que possa ser expressível para uma grande quantidade de pessoas, de forma que será um prazer a gente poder, numa próxima edição, estar respondendo a sua pergunta. E a pergunta de hoje é muito boa, é um tema muito interessante e é a pergunta do Michael Marcos e ele diz o seguinte, Wallace, eu tenho resistência à meditação devido às minhas crenças religiosas. Tive ótimas experiências com meditação, mas sempre que estou avançando tenho um sentimento de culpa, como se estivesse ferindo a minha religião. Quero evoluir, porém sem me afastar das minhas crenças religiosas. Você pode me ajudar? Olha, Michael, é claro, será um prazer poder compartilhar com você a minha experiência nesse campo. Eu sou, além de uma pessoa que se interessa pelas pesquisas científicas, sou um estudioso aí da física quântica, da neurociência, da epigenética e o meu grande sonho é integrar ciência, espiritualidade e curas, curas naturais. Então eu também estudo muitas tradições religiosas. Comecei com o cristianismo, o budismo, o zen budismo, o espiritismo, o sufismo, o hermetismo. Então assim, o xamanismo. Então eu sou uma pessoa que me abro para o conhecimento espiritual no intuito de entender, de entender exatamente essa conexão. Porque religião, veja bem, a palavra religião, ela está associada, ela vem do latim, que está ligada a religar. É a reconexão. É a reconexão com o divino. É a gente reconhecer que vivemos num universo inteligente e que nós interagimos com esse universo a partir da nossa intenção, a partir do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Se você é cristão, você deve conhecer bem lá a frase de Jesus, quando ele dizia, olha, você pode mover montanha se você confiar. Então a fé, a fé é explicada hoje, cientificamente. E no meu estudo, de todas as tradições religiosas, que eu estou sempre descobrindo alguma nova para investigar, o que eu vejo é que na essência, na essência, elas estão, a religião está querendo que você evolua, ou seja, você se reconecte, você seja uma pessoa boa, você faça o bem. Então veja bem, se você é uma pessoa boa, se você faz o bem, se você é uma pessoa íntegra, se você reconhece que vive num universo onde as suas atitudes, ou seja, nós estamos, assim, de uma certa forma, do ponto de vista científico e religioso, nós somos semeadores, nós estamos semeando novas sementes. E tudo que a gente semeia, a gente colhe, faz parte da nossa experiência. Ok? Então veja bem, infelizmente, muitos conhecimentos religiosos foram, houve uma certa distorção na sua, na forma como foi comunicada para as pessoas. Porque foi comunicada trazendo medo, foi comunicada trazendo a culpa, foi comunicada tendo um Deus que está aí a nos punir, a nos, digamos assim, a nos levar em função das nossas ações, entendeu? E o que hoje esses conhecimentos científicos trazem, na verdade, é que nós somos, como eu realizei agora um encontro em São Paulo, nós somos os artesãos do nosso próprio destino. Ou seja, nós estamos criando as condições para que a realidade se manifeste de uma maneira favorável ou não para a gente. E se você é uma pessoa boa, você pode ter certeza que eu jamais vou me preocupar em saber qual é a sua religião. Não faz nenhuma diferença a sua religião. Se você é uma pessoa boa, isso já é uma religião. Ou seja, você já é uma pessoa conectada. Você está fazendo o bem, você está contribuindo para que o mundo seja melhor. E existe esse preconceito. O que é que é o preconceito? É exatamente um conceito feito previamente sem você conhecer a essência da coisa. E é muito comum a gente ser influenciado por pessoas que têm crenças negativas sobre algo, não conhecem realmente o que é aquilo e elas semeiam como se fosse a verdade a partir do ponto de vista delas. Olha, eu posso lhe dizer, Maico, com toda certeza que religião, que a meditação não tem nada a ver com nenhuma das religiões e jamais seria impossível a meditação ferir qualquer princípio religioso. Porque meditar, na verdade, isso tem a ver com a gente mudar o nosso padrão vibracional do nosso cérebro. Então a ciência pesquisa hoje que nós, quando nós somos crianças, nós temos uma frequência predominante no nosso cérebro, que são as frequências delta. Quando nós ficamos ali até os 7 anos de idade, as frequências predominantes são as frequências teta, depois vem a frequência alfa e a partir dos 12 anos vem a frequência beta. A frequência beta é o estado de vigília, onde nós estamos normalmente fazendo elucubações em relação às nossas experiências do passado, em relação ao que a gente vai viver no futuro, entendeu? Então a gente está no estado de vigília, o nosso cérebro está em alta frequência, em alta rotatividade. Nesses estados é difícil você silenciar a mente. Então você normalmente está sendo regido pelas suas experiências que você viveu, pelo seu passado, tá? Pelo seu ego, pelo seu subconsciente. Então você normalmente, a mente não se esvazia, é um pensamento atrás do outro, é você ali criando conjecuturas sobre o que você viveu, o que você vai fazer, mas tudo baseado nas suas experiências do passado, porque tudo que você viveu está documentado aí nas redes neurais do seu cérebro. Quando você medita, quando você medita, a única coisa que vai acontecer do ponto de vista neurológico é que você vai diminuir essa frequência e você vai tender a entrar num estado de relaxamento e você vai deixar de ser guiado. À medida que você entra no estado meditativo e você aprofunda isso e você melhora a forma como você respira também, o que vai acontecer é que você vai acessar os níveis mais profundos do seu eu, do seu eu interior, do seu eu superior. E aí você entra num outro estado. É tanto que a ciência, existem inúmeros trabalhos científicos hoje mostrando como a pessoa que tem uma prática de meditação, ela vai ser muito bem sucedida na solução de problemas de saúde, por exemplo. As doenças crônicas, muitas delas simplesmente desaparecem, porque nesse estado vibracional você muda a frequência do seu corpo, você oxigena melhor as suas células, você oxigena melhor os órgãos do seu corpo, ou seja, você passa a ter mais qualidade de vida. Então eu posso lhe assegurar com toda certeza, fique tranquilo. Apesar da meditação, você vai encontrar a meditação cristã, você vai encontrar a meditação no judaísmo, você vai encontrar a meditação no budismo, você vai encontrar a meditação no hinduísmo, você vai encontrar a meditação no hinduísmo, você pode encontrar um meditante que simplesmente não acredita em Deus, entendeu? E não há problema nenhum em relação a isso, porque na verdade, o foco da religião, o foco da essência de ser uma pessoa religiosa, não é necessariamente você fazer parte de uma religião, porque você vai encontrar pessoas que fazem parte de uma religião, mas às vezes são desconectadas, elas têm uma prática de vida, só porque vão para a igreja acham que está tudo resolvido, e não é assim. Na verdade, você tem que ser uma pessoa comprometida, você tem que, a sua ação tem que reverrar positivamente no mundo, ok? Então, na verdade, ser religioso é uma atitude perante a vida, independente de você fazer parte de uma religião institucionalizada ou não. Então, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que está fazendo o bem para as outras, você está contribuindo para um mundo melhor, se você cuida bem de você mesmo, entendeu? Então, isso está perfeito, independente de você fazer parte de uma religião. Então, eu estou dizendo tudo isso porque, veja, na verdade, o que importa é a sua essência, é a sua essência, é o que você faz, é a sua atitude perante o mundo. E não há nenhuma contradição entre meditação e qualquer que seja religião, isso é um preconceito. Exatamente, as pessoas levaram isso como, é um desconhecimento da realidade, porque a meditação hoje, reconhecidamente, é uma das tecnologias mais avançadas que nós temos no mundo moderno e que, certamente, se a gente superar esse preconceito, todas as pessoas de todas as religiões poderão abraçar esse caminho para potencializar. Se você é um cristão, se você é um espírita, se você é um budista, se você é um hindu, se você é um muçulmano, se você pratica a meditação, você vai se conectar mais com o seu caminho religioso que você escolheu. Não há nenhum problema em nenhum caminho religioso. O problema está em você estar no caminho religioso e você, de repente, na essência, você se contrapõe ao que o mestre ensinou. Porque quando nós somos preconceituosos, quando nós estamos julgando o outro, ou seja, nós não estamos exercendo uma atitude amorosa perante a vida, então a gente está desconectado, isso aí não é uma atitude religiosa. Então, entenda isso para que você possa se libertar dessa culpa. A culpa é uma das artimanhas do ego, ou seja, das experiências do passado que você teve, dos ensinamentos que você teve no passado. Então, você está sendo um refém desses ensinamentos. Tudo bem, você entenda que você pode superar isso, você pode praticar a sua meditação independente da religião que você seja praticante hoje. E você pode fazer isso sem culpa, você pode fazer isso de forma amorosa. E o que vai fazer o único efeito colateral da meditação, um efeito colateral maravilhoso é que você vai se transformar em uma pessoa melhor, você vai se transformar em uma pessoa menos ansiosa, você pode se curar de uma depressão, você pode se curar de inúmeras doenças crônicas se você vai estar mais no presente. A meditação, uma das coisas mais fantásticas, que eu considero um antivírus, um antivírus do bem, é exatamente que você vai poder ser uma pessoa mais presente. No estado meditativo, a gente está no agora. A gente está no agora, a gente não está no domínio do ego. É loucubrando sobre o que passou ou sobre o que vai acontecer. Então fica aí a dica, fique tranquilo quanto a isso, as outras pessoas também que estão me ouvindo, se já tiveram também esses rumores, eu conheço muito bem essa questão do preconceito, é um mero preconceito, isso não tem nenhuma fundamentação. Pratique a sua meditação, se transforme em uma pessoa melhor, porque na sua religião isso vai lhe fazer muito bem e certamente você vai se conectar, você vai ter uma conexão religiosa mais profunda a partir do momento que você tiver uma prática meditativa mais profunda também. Então fica aí a dica, assine o nosso canal, aí embaixo você vai encontrar uma foto minha, você pode clicar, se você tiver um mobile, um iPhone, enfim, você pode, lá embaixo tem aí, inscreva-se, você pode se inscrever no nosso canal e uma vez por semana você vai receber um conteúdo gratuito e de qualidade, manda a sua pergunta também, curta também se você gostou desse conteúdo, deixa a sua curtida aí para que mais e mais pessoas possam estar acessando esses conteúdos aqui, tá? E também lembre de deixar o seu comentário e a sua pergunta que será um prazer na próxima edição estar respondendo para você aqui, ok? Um grande abraço e até a próxima edição da TV Saúde Quanto. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri